A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante, esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Olá, esse é o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de sigilosas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga. Quilômetros de vantagem Ipiranga. Troque suas milhas por desconto no combustível. Aliás, confira o VT da Ipiranga no nosso programa. Combustível novo, que limpa o motor do carro. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido pela TV Urbana, canal 11 da NET, Porto Alegre, canal 55, UHF, em toda a região metropolitana. Você está na internet, pode nos assistir no aplicativo tvuplay.tv.br. Eu sou Alexandre Appel e no programa de hoje você vai acompanhar nossa cobertura aqui onde estamos. Prédio 40, restaurante panorâmico da PUC, Prédio 40 da PUC em Porto Alegre, noite fria. Hoje é quarta-feira, 20 de julho, dia do amigo, dia do revendedor de combustíveis. Viemos prestigiar aqui o jantar da revenda, o jantar comemorativo que o Sulpeto faz, oferece aos seus associados. No segundo bloco, você vai conferir uma matéria interessantíssima. Estivemos na revenda da Liquigás Jardim Planalto, fomos conhecer a revenda Jardim Planalto e depois fomos ver a experiência do consumidor adquirindo o GLP da Liquigás. Estivemos com o advogado, o Dr. Paulo, e ele nos contou a experiência de consumidor da Liquigás. Mas é muito interessante essa matéria que você vai acompanhar. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. Quarta-feira, 20 de julho de 2016, noite fria em Porto Alegre. Estamos no restaurante Panorâmico da PUC, aqui no Prédio 40. 20 de julho é dia do amigo e é dia do revendedor de combustíveis. Cumprimentar todos os revendedores de combustíveis que nos assistem. Revendedores do Rio Grande do Sul, revendedores de fora do Estado que nos assistem no aplicativo da TV Urbana. Aqueles que nos assistem no canal do YouTube, no Brasil inteiro. Cumprimentar vocês todos. Coincidentemente, presidente Adão Oliveira, presidente do Sul Perto Sindicato das Reventas de Combustíveis. O revendedor é um amigo do consumidor, não é isso, presidente? Exato. Até fechou bem. Hoje sendo o dia do amigo e o dia do revendedor. E o sindicato é amigo da revenda. Presidente, o que vocês vão comemorar aqui? O dia do revendedor é importante. É uma categoria forte, contribui para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. É uma categoria que contribui com impostos. Mas o senhor tem alguma coisa a comemorar? Ou essa situação econômica financeira do país preocupa os senhores? Não, a situação econômica financeira nos preocupa e bastante. Porque nós, haja visto que nós tivemos uma redução na venda de combustível. Caiu mais ou menos em média de 15% a 20%. Isso tudo, presidente? Isso tudo. Em relação ao ano passado. Por causa da crise. Então, o revendedor que nós trabalhamos com a nossa margem de revenda é pelo volume de venda. E caiu nesse percentual. Por exemplo, um posto de gasolina, que seria um posto de pequeno, médio, forte, 250 mil litros, ele caiu 70 mil litros de venda. E isso representa um bom volume para a nossa margem. Então, isso veio trazer uma queda, uma preocupação para o revendedor. Se essa crise continuar, nós temos que já os revendedores estão se adequando, estão procurando enxugar as empresas para poder tocar o serviço. Porque nós temos um preço de operação bastante elevado. Então, o revendedor, o empresário, tem que se adequar com essa crise, senão ele vai mal. Está havendo desemprego no setor, presidente? Ah, com certeza. Isso aí, ah, porque no momento, como eu disse, vamos botar uma média de 200 mil litros. Caiu 60 mil, baixou para 140, para fazer o enxugamento, para continuar mantendo a despesa de operação do posto e manter o capital de giro, a remuneração do giro e ganhar alguma coisa, que é o objetivo do revendedor, ele tem que enxugar e o primeiro passo é reduzir a equipe, reduzir a equipe, reduzir os outros gastos para tocar em frente e não sofrer uma redução no lucro e começar a trabalhar em vermelho. Existem revendedores endividados hoje, presidente? Tem. Isso aí tem, porque com esse negócio da redução do volume de venda, o revendedor começa a baixar sua margem de lucro, como todo mundo tem visto, até a imprensa vem me perguntar o que houve. O que houve que os combustíveis estão mais baratos? Mais barato, e isso aí é a concorrência que começa a bater nos colegas. E eles acham que se reduzir o preço, aumenta o volume de venda e não aumenta porque os outros concorrentes dele também vão reduzir. O que vai acontecer? Vai continuar com a redução do volume de venda e reduzir a margem, que não vai resolver nada o assunto. O posto vai começar a trabalhar no vermelho e se trabalhar no vermelho, ele vai falência. Nós tivemos notícia que a Refap está terminando um período que começou no mês passado, de manutenção, enfim. Não está faltando combustível, presidente? Não. Ela tem o estoque de reserva dela e já está planejado e eles estão trazendo do Paraná para sempre manter aquela reserva de estoque de segurança. Então não tem problema nenhum, não tem faltado combustível e nem vai faltar. Porque eles mantêm com transporte terrestre ou de trem que vem de lá, do Paraná, para suprir aquela falta da produção que eles reduziram aqui. Novidades no mercado. A Ipiranga lançou um novo combustível. O senhor pode explicar para o nosso telespectador o que é esse novo combustível que limpa o motor do carro? É, é um combustível que tem um aditivo. É porque hoje nós tínhamos a gasolina comum, a gasolina aditivada, e como as outras distribuidoras, por exemplo, a BR, tinha pódio. E agora a Ipiranga criou um combustível que equivale ao pódio da BR. É um combustível que tem mais octanagem e que dá mais rendimento para o carro e também limpa válvulas, o motor do carro. Ele dá uma limpada, tirar sujeira, esse troço tudo aí que acontece no motor. Então nós vamos ver, está entrando em funcionamento agora e eu acredito que o que eu ouço falar aí dos consumidores que usam esse produto está dando ponto. Presidente, eu tenho uma santa inveja dos meus irmãos de São Paulo, de outros estados da União, que usa o etanol, combustível genuinamente brasileiro, combustível com cuidados ecológicos, enfim, em termos de poluição, ele agrede muito menos a natureza. Esses dias viu uma notícia, presidente, que é possível fazer do arroz, enfim, do milho, alguma coisa nesse sentido de produzir etanol do Rio Grande do Sul. Existe alguma possibilidade nova de termos etanol? Está existindo esse estudo, porque nós não somos um estado produtor do etanol, porque nós não temos a cana-de-açúcar. Eles estão fazendo esse estudo e por isso hoje que o etanol está vindo de São Paulo e se torna bem mais caro, por dois motivos. Primeiro, porque tem o transporte, isso dá uma média de 14 a 16 centavos por litro só no frete, para vir de São Paulo para cá, e o imposto aqui é bem mais caro que lá. O governo está fazendo, cobrando um imposto para incentivar a plantação de cana e a produção de etanol, o imposto é 12% lá no etanol e aqui nós estamos pagando 30. Aqui se paga 30? 30. Então, por isso se torna bem mais caro. Hoje aqui, usar o etanol não é vantajoso. É vantajoso usar a gasolina, por causa desse problema que o etanol está quase que o mesmo preço. Dá uma diferença de uns 10%, mas esse 10% teria que ter 30%. Então, tem uma queda. Então, por isso, os carros estão usando, estão optando pela gasolina, em vez do etanol. Presidente, vou lhe fazer uma pergunta triste. Para mim é triste, quando a gente fala de coisa ruim, é sempre triste. E nos últimos tempos, nós temos convivido com muitas coisas tristes, no mundo todo. No mundo todo. Como é que está a violência nos postos de gasolina? Eu sei que o presidente já esteve com a sua diretoria, com o secretário de segurança, já esteve com o governador. Semana passada, fiquei sabendo que na Bento Gonçalo, num posto do Ipiranga, o ladrão estava assaltando o frentista, um cliente do posto puxou a arma, atirou no ladrão. Não foi identificado, mas derrubou o ladrão, graças a Deus. Então, livrou o frentista daquele assalto. Mas a gente tem notícias de que ainda existem assaltos. O que vocês estão fazendo, presidente Adão? Porque isso me preocupa muito. O empresário já está endividado. Está ganhando mal, está com dificuldade de vender. Dá um pouco que está perdendo funcionário, não tem funcionário para trabalhar, porque estão com medo de ser assaltado. Como é que vocês estão trabalhando nessa questão, presidente? Bem, nós temos insistido junto com o secretário de segurança pública, inclusive com o governador. A última audiência nós tivemos com o governador, levando ele à preocupação nossa, porque não é só por assaltarem, levar o dinheiro, mas corre risco os nossos funcionários e o cliente que está ali abastecendo. Já teve posto de gasolina que foi assaltado e mataram o cliente. E o assaltante está procurando onde tem dinheiro, que é posto de gasolina, loteria esportiva, farmácia. E o governo prometeu que ele está fazendo o possível para fazer um policiamento mais extensivo nessa área. Então, vamos ver. Mas os assaltos continuam. Reduziu um pouco mais. Reduziu um pouco? Reduziu um pouco, mas continua. Quem foi esse proprietário de um posto aqui na região? Foi em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Faleceu? É, faleceu. Era pessoa ligada ao Sul Petro? Sim, era sócio nosso, inclusive do Sul Petro. E foi assassinado? Foi assassinado lá no posto, num assalto. Num assalto? É, num assalto. Os postos hoje não guardam dinheiro, eles têm aquelas máquinas que recolhem, não tem dinheiro. E cartão de crédito. É muito cartão? Muito, é 70%, 70%, 80% é cartão de crédito. Então tem pouco dinheiro, mas o assaltante, o que ele levar para ele é lucro. E ele vai muito na loja de conveniência, onde sempre tem um troco e tem bebida, cigarra. É, exatamente. Ele leva o que ele... Se ele levar mil reais, dois mil, três mil, para ele já está... Já sai satisfeito. Presidente Adão Oliveira, o revendedor é um amigo do consumidor. Índice de inconformidade de combustível no Rio Grande do Sul é praticamente desprezível, não existe? Não, olha, é 0,2%, que inclusive nós tínhamos uma equipe do controle de qualidade de combustível, comitê sul-brasileiro do controle de qualidade de combustível, e nós terminamos com ele, porque era subsidiado pelas distribuidores e pelos sindicatos, e baixou nesse percentual, que é o mínimo, é o melhor percentual mais baixo do país. É uma revenda muito segura para o consumidor? Muito segura, muito segura. Praticamente não tem, não existe a adulteração do combustível aqui no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor está vendo o quadro político nacional? Mês que vem vai ser julgado o impedimento da presidente Dilma. O senhor acredita que ela volta? O senhor acredita que o presidente Temer continua? O Brasil não aguenta o PT mais, presidente. Como é que o senhor está enxergando esse quadro político? Eu acho que a presidência afastada não retornará mais, porque vai ser julgado agora pelo Senado, e o que eu ouço falar e que vejo falar é que tem mais de 60 senadores que votarão pelo impeachment. E precisa dois terços, que é 54 senadores, então já tem bem mais. Eu acredito que ela não retorna mais. E o povo está tendo credibilidade com o presidente Interino. Parece que está melhorando. O Fundo Monetário Internacional ontem se pronunciou, já com perspectivas avaliando a possibilidade de já termos crescimento no início do ano que vem na economia brasileira, presidente. Eu acredito que sim, do jeito que vai o pessoal, porque o povo tem que acreditar no governo, senão não vai para frente. E agora eles estão tendo uma credibilidade com o governo e estão apoiando o governo. Então eu acredito que vai dar ponto. Eu gostei, inclusive, muita gente criticou, eu não critico, acho que não é papel do país monitorar o cuidado a ver dos outros. Gostei dessa possibilidade, já saiu o publicado no Diário Oficial da União, do impresso consignado usar 10% do fundo de garantia. Nós precisamos de dinheiro para girar na economia. O governo pode tutelar o consumidor, tu não pode pegar, tu vai te endividar. Dever não é feio, feio é se esconder da dívida, é não querer pagar, sempre há uma possibilidade de negociar a dívida. Eu gostei disso, presidente, acho que nós vamos ter realmente medidas econômicas muito boas. Eu confio muito nessa equipe, doutor Henrique Meirelles. É, ele já foi ministro da Fazenda no governo passado e ele tem uma capacidade muito grande e uma credibilidade. Credibilidade. Uma credibilidade, que eu acredito que vai dar certo. Presidente Adão Oliveira, vou lhe desejar um bom jantar. Nós ainda vamos ficar um pouco mais, vamos gravar aí com alguma das revendas. Já estamos recebendo aqui a Cristina Sinara, faz assessoria de imprensa para o Sulpetro, vai também nos indicar alguns entrevistados. Parabéns pelo dia do amigo, do revendedor, amigo do consumidor, presidente. Que seja um belo jantar. Muito obrigado e felicidades para ti também, agradeço a oportunidade. Está aqui do jantar, do dia do revendedor, dia do amigo, revendedor, amigo do consumidor, Orivaldo Goldani, diretor do Sulpetro, diretor-presidente da rede Energia de Postos de Combustíveis. O depoimento do diretor Goldani, esse momento de mercado, como é que a revenda está sentindo esse momento econômico? O presidente Adão me falou da preocupação com demissões, me falou da preocupação com endividamento de algumas revendas. Como é que vocês que são um grupo sólido, com mais de 40 postos de combustível, estão conseguindo passar por esse momento, Goldani? Bom, a revenda, no meu conceito e no conceito do revendedor, no lato senso, ela é um mercado doente. Uma doença provocada pelos próprios revendedores, em apoio ou em desencontro das distribuidoras responsáveis, muitas vezes, sim, por essa, digamos, volatilidade dos preços praticados. E mais, é um problema muito difícil de superar, porque todo o comércio, todo o negócio, ele passa por dois extremos, para que assim se busque um resultado. Entre os quais, primeiro, é na compra, eu tenho que poder discutir o preço da compra. Segundo, eu tenho que poder fazer os meus preços lastreados em cima de custos, e para isso daí eu tenho o preço de venda. Você tem que trabalhar com planilhas de custos. Só que, infelizmente, nós, no nosso segmento, nós somos podados, coibidos, de praticar o exercício da competência na compra, e infelizmente, pela má gestão e má organização do segmento, a maioria, para não dizer 95% dos revendedores, não praticam no seu negócio o quesito, o conceito, a filosofia de empresário. Tendo os seus custos lastreados em cima de um custo operacional, para isso eu consigo fazer o meu preço de venda, e assim eu buscar enriquecimento, e eu não consigo. Não consigo por quê? Porque o segmento não tem uma compreensão de empresariado. É um segmento em que os conceitos, a filosofia de custos praticados em cima de um preço não é efetivo. Agora, Goldani, vocês no Sul Petro, têm trabalhado muito nos últimos anos a questão do treinamento das revendas dos proprietários. O que está faltando para esse pessoal se profissionalizar melhor? Está faltando competência em ter o seu negócio como uma empresa de resultado econômico, e não de brincadeira. Porque eu digo mais, no segmento hoje do Brasil, mas no Rio Grande do Sul principalmente, 90% dos revendedores estão falidos. O que você está me dizendo, Goldani? 90% da revenda está doente, má financeiramente, comprometendo os seus resultados que buscaram ontem, junto às suas famílias e tudo mais. 90%. Tanto é que hoje, a revenda gaúcha, os nossos associados e os não associados do nosso sindicato, hoje, eu te diria que a grande maioria, 60% da revenda, está à venda. Se tivesse alguém que comprasse, venderia, inclusive a minha rede. Se alguém comprar, eu vendo a minha rede. Porque não é mais negócio. Não é um bom negócio? Não, é um péssimo negócio. Foi um excelente negócio. Ou nós modificamos esse conceito, ou nós deixamos de ter revenda no Brasil. Escreve o que eu estou te dizendo, e o Adão sabe disso, é que aqui está um operador. Eu sou sócio, eu não sou executivo, eu opero o meu negócio, eu compro, eu vendo, eu tenho a minha formação, é jurídica, eu tenho a administração de empresa, eu sou advogado, exerço. E quero dizer o seguinte, ou nós mudamos esse conceito de negócio, ou nós não vamos mais ter revenda. E tem o quesito que é, principalmente, por exemplo, é o conceito da maneira que as distribuidoras operam. Nós temos, digamos assim, as distribuidoras que fazem parte do sindicom, são uma meia dúzia. E temos Ns que não estão associadas no sindicato das distribuidoras. O que acontece? Existe uma política de precificação diferenciada para as companhias, a exemplo, BR, Shell, Ipiranga e etc., que jogam os seus custos em cima do custo do produto e esse tem que ser repassado ao consumidor. E as pequenas empresas, as empresas alternativas, estas operam com X centavos a menos. Jogam esses X centavos ao seu cliente, que não tem o compromisso por força de contrato, e esse transfere ao consumidor. E daí começa a chamada guerra de preço. A guerra de preço é danosa. Não é que no outro dia eu vi os meios de comunicações, dizendo, ah, a falta de demanda, ou a falta, a queda do consumo provocou... A queda do preço. Não, é verdade. O consumo caiu muito pouco ou quase nada. O que provocou é o disparato dos preços na aquisição do produto. Quando das companhias tops do sindicom cobram de 5, 10, 15, 20 centavos a mais do que as suas. Estou falando isso aqui, eu quero que isso aqui seja gravado e entregue para as companhias. Porque essa é uma das minhas broncas no mercado, é com as companhias distribuidoras. Elas são culpadas diretamente por essa bagunça do nosso segmento. Um depoimento sério, importante, grave, de um diretor. Exatamente, de um operador desse mercado. Sim, 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 sim. Inclusive, eu mesmo tenho uma série de discussões ferrenha com algumas distribuidoras, vai me apesar de ter o nome, sócio do sindicom, por essa fórmula, por esses costumes praticados nos preços de venda. Por quê? Porque quando o revendedor faz um contrato, ele fica submetido ao contrato. E esse contrato, ele é geralmente de adesão. Ele é de cima, coercitivamente, de cima para baixo. O que acontece com isso? Acontece que eu perco a minha capacidade de negociação. Eu tenho que me submeter ao contrato, razão pela qual eu tenho que pagar o preço que é meu imposto. E nesse momento de crise, eles não dão mais prazo, não fazem preços especiais? Eu quero deixar bem claro, o prazo no segmento de combustível é zero. É D, zero, D mais um, D mais dois, quando muito. No meu caso, é no máximo D mais dois, ou à vista. E eu tenho que me submeter a vender 50% ou 60% ou mais a prazo, que é no cartão de crédito. O cartão de crédito não é uma venda à vista. O cartão de crédito é uma venda a prazo, porque concedido uma vez a venda, eu só vou receber 30 dias depois, deduzido ainda, de taxas de administração das empresas operadoras dos cartões. Então, eu tenho que pagar à vista, eu tenho que vender a prazo. Pra mim sustentar esse lapso temporal de 30 dias ou mais, eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir ao mercado financeiro. Hoje, o nosso negócio não paga o custo financeiro praticado pelos agentes financeiros. Não paga 25%, 30% ao ano. Não paga, o nosso negócio não paga. Então, esse é o problema do nosso negócio. E eu podia ter elencar aqui, podia falar duas, três horas, elencar de A a Z, do 1 ao infinito, todo o sistema, toda a filosofia do negócio. Só que daí, se tu quiser estar convidado pra ir na minha empresa, eu te escrevo um livro. Muito bem, eu acho que nós vamos aceitar esse convite. É um empresário importante do setor, diretor do Supeto. O serviço de valor agregado das revendas hoje, as lojas de conveniência, a troca de óleo, enfim, isso aí não está trazendo um valor adicional? Não, tá. É o seguinte, a conveniência, ela é um negócio adjacente, é um negócio que está dentro do negócio da revenda. A conveniência, a troca de óleo e outros, lavagens, acessórios, outras lojas. Só que as companhias, eu não sou contra a companhia, tá, porque eu admiro as companhias. Eu admiro a forma que as companhias jogam com seus produtos, entre as quais conveniência, plano de marketing, etc, etc. Só que nós, nós hoje, por força de contrato, somos submetidos a pagar royalties pesadíssimos, de 5 a 10% sob faturamento bruto. No entanto, nenhum negócio no Brasil deixa 5, 10% líquidos sob faturamento bruto. Nenhum, nenhum. Então, é um excelente negócio, traz clientes e tudo mais. Mas como resultado econômico financeiro, hoje, eu não vejo razão. Isso que eu tenho 44 lojas. 44 lojas. O resultado é pífero. É pífero. É pífero, eu garanto. Eu garanto e abro meus balanços. É um momento difícil. Está aqui um empresário que registra bem o momento econômico que nós estamos vivendo. Ontem, até comentar o presidente Adão, técnicos do FMI já apontam, se analisam, põem que vem com uma melhora no nosso cenário econômico. Não, eu acredito nisso também. Até porque o fundo do poço chegou. Chegou, chegou. O poço secou, começou a verter a água. Eu acredito no mercado. Eu acredito numa melhoria. Só que nós temos que passar por um momento de transformação, de uma revolução de conhecimento e de acordo. Construção, de gestão e de aplicação de filosofia de empresa, de negócio. Não de brincar. Não de brincar. Nós da revenda, nós da distribuição. Porque nós somos os responsáveis, nosso segmento, diretamente por mais de 30% de toda a cadeia tributária do país. Desde a extração do petróleo até a entrega do produto acabado, mais de 30% de toda a cadeia tributária do país está lastreado em cima da energia chamada combustíveis. No lato senso falando. Bem, agora, eu acredito, eu não vejo como ficar assim. Essa nova gestão pública, eu entendo que ela vem para melhorar. A credibilidade já está chegando em que pese não ter feito nada. Foi só ter tirado as peças porque não tinha mais como ficar mesmo. Isso já está, o cenário, o cenário ali fora já está bem mais animador, no meu entender. Só que nós vamos ter que lastrear e ter que recuperar esse tempo passado aí. E o nosso negócio, de novo, eu vou dizer, hoje não é negócio. Hoje é uma brincadeira de negócio. Sabe aquelas empresas, aquela brincadeira de gestão industrial e comercial? Nosso negócio hoje é esse. O Adão está ali, está aqui, eu tenho, me dou com todas as grandes redes, com a Rede Sim, que é meu amigo, tem mais de 100 postos. O Buffon com mais de 60. O Gautier, Rede VIP, eu. E assim sucessivamente. Conheço toda a revenda do Estado. Toda. E a nossa revenda está doente. Tem as exceções, que trabalham capitalizado e tudo mais. Mas 90% está mal. Está aí. Depoimento do diretor, acho que o grande desafio para o Sulpetro apoiar essas revendas no sentido de conseguir virar esse jogo. Não, eu digo isso passado. O nosso sindicato, a gente faz o possível. É fortíssimo. Vocês trabalham muito, eu sei. A gente faz o possível. Nós temos um presidente e uma diretoria bastante empenhada. Competente. Isso. Só que, infelizmente, nós vemos sofrendo pela... Sofrendo. Eu entendo que falta gestão. Mas, no lato senso, lá da produção da companhia Alberto Pasqualino e Refap, até a entrega ao consumidor. Fazer cálculo. Porque ninguém pode trabalhar sem ganhar. E a nossa atividade não paga os custos hoje. A nossa atividade não paga os custos operacionais. Eu te mostro uma planilha... É um negócio inviável. É inviável. Hoje é inviável. Então, como é que tu tá? Eu tô porque eu não consigo sair. Tudo bem. Quero agradecer ao Goldani esse depoimento sincero aqui. Nós vamos mostrar agora a imagem desse buffet maravilhoso aqui do restaurante panorâmico da PUC. Já as mesas sendo tomadas. Hoje é um dia de comemorar. É o dia do amigo. Dia do revendedor. Dia do revendedor, amigo do consumidor. Parabéns. Obrigado. Sucesso. Alegria. Prazer grande. Muito bem. Você continua aqui olhando agora esse buffet maravilhoso do panorâmico aqui da PUC do Prédio 40. Estamos concluindo o nosso primeiro bloco do Jornal do Consumidor direto aqui do restaurante panorâmico da PUC. Com essas imagens do buffet, desse jantar festivo. Dia da revenda de combustível. Dia do amigo. Revendedor, amigo do consumidor. Rio Grande do Sul é um dos estados ou o estado tem o menor índice de inconformidade de combustível do Brasil. Ou seja, 99,9% das nossas revendas são honestas. O combustível é puro, é limpo. Não precisamos ter esse tipo de problema aqui. Rápido intervalo. Já estamos voltando com essa matéria da Liquigás. Surpreenda-se. Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira sim. A grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Você devia perguntar mais sobre a importância de ter o motor do seu carro sempre limpo. Você devia perguntar mais sobre a nova gasolina que recupera a performance original do motor. Você devia perguntar sobre essa nova gasolina que faz o seu carro economizar combustível. Bom, e já que é para perguntar, pergunta lá no posto Ipiranga. Tudo pronto, chefia? Opa. Valeu. Chegou o Deteclin, a nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. Panvel. Você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor dessa semana. Estamos aqui no restaurante Panorâmico, prédio 40 da PUC. Jantar. Hoje é 20 de julho. Dia da revenda de combustíveis. Dia do Amigo. Esse jantar oferecido pelo Sulpeto em comemoração ao dia da revenda. Nós vamos agora mostrar uma reportagem muito interessante. Nós tivemos na revenda Jardim Planalto da Liquigás. Fomos conhecer campanha do agasalho, recolhimento de óleo de cozinha. Preste atenção. Você que é atendido por uma revenda da Liquigás, confira se também fazem essa coleta do óleo frito. Um litro de óleo contamina 25 mil litros de água. É uma coisa impressionante. E de lá da revenda, nós fomos pegar o depoimento de um consumidor da revenda. Fomos conferir a experiência deste consumidor com essa revenda. Foi espetacular. Pode rodar a matéria. Estamos com o Hilton José Machado, que é proprietário do Poço de Gás Jardim Planalto, Revenda Liquigás, aqui em Porto Alegre. Uma alegria estar com vocês, num dia importante, que você está colhendo aqui doações para a campanha de agasalho. Conta um pouquinho para o nosso telespectador esse engajamento da revenda de vocês, Hilton. Bom, primeiramente é uma alegria nossa receber vocês aqui. Sobre a campanha do agasalho, a gente faz de tudo para cooperar com as pessoas que necessitam. É uma coisa que não custa. Para nós é um prazer. E um inverno rigoroso esse ano. Com certeza. Isso aí deixa as pessoas cada vez precisando mais ainda, né? Ontem tivemos um fenômeno de granizo na região de Viamão, ali, que foi uma coisa terrível. Foi, foi. Foi complicado ali. O pessoal está sofrendo muito, né? Então, a gente já tem aí para ajudar, né? E são os clientes teus, os consumidores ali que fazem a doação dessas roupas? Exatamente. Exatamente. A gente panfletou e tem a faixa aqui na frente da revenda, né? Que a gente recebe doações. Quer dizer, passa a pessoa aqui e pode deixar. Não precisa necessariamente pegar em casa. Pode passar aqui e deixar. Exatamente. Que maravilha. Há quanto tempo você é revendedor da Liquigazilto? A gente está há 11 anos no mercado. E você tem mais de uma revenda? Temos. Temos três lojas aqui em Porto Alegre. E aonde as outras? Uma é no bairro Lomba do Pinheiro, precisamente em agronomia, e outra ali na Maria Gorete. Na Maria Gorete, na Maria Gorete. Perto do estádio do Zequinha. Do Zequinha, exatamente. Próximo ao estádio do Zequinha. Muito bem. Qual é a área de abrangência dessa revenda aqui, que está na tenente? Ari Tarragou 2930. A gente atende praticamente toda a zona norte de Porto Alegre. O que você vende aqui? Que quantidade de gás? Aqui é em torno de 45 toneladas. Isso representa quantos botijões de 13 quilos? 13 mil. 13 mil? Isso. 13 mil. 13 mil. 13 mil. 13 mil. Um pouquinho mais. Quantas viaturas você tem para atender? A gente tem cinco viaturas. Uma reserva e cinco no atendimento ao público. Direto. Muito bem. Você se engajou na campanha contra o Aedes aegypti? Inclusive o secretário João Gabardo dos Reis esteve com o engenheiro Cláudio. Foi feito um evento no Hotel de Ville. Quer dizer, na medida que o teu entregador entra na casa do consumidor, vai lá dentro. Ele tem uma oportunidade de orientar no combate ao Aedes, que é uma situação gravíssima. Você se engajou nessa campanha, Ailton? Engajamos, com certeza. Isso é uma coisa muito importante para a comunidade, porque é coisa que virou epidemia no Brasil hoje. Epidemia. Virou uma epidemia. Então a gente participa e acha muito interessante. Inclusive algumas delegações do exterior estavam até ameaçando não vi as Olimpíadas em função do Aedes. Verdade. A gente, eu fiquei sabendo. É grave isso? Muito grave. Gravíssimo. E o teu funcionário entra na casa, leva um folhetinho, orienta, conversa com as pessoas? Sim, a gente faz isso aí. Hoje a gente tem um panfleto, né? É distribuído porta a porta. Quando dá a oportunidade, entrega na mão do cliente. Muito bem. Vamos botar na tela agora e pedir para o Ailton nos referir. Os telefones aqui da revenda na Tenente Coronel Arita Ragou, 2930. O telefone aqui é 3366-3418 e 3366-4040. A tela entrega funciona? Ligou a entrega? Ligou a entrega. É rapidinho? É rápido, é jogo rápido. Não dá para demorar não. O cliente, se não, ele liga para o outro. Ah, está certo. Vamos mostrar agora a questão do recolhimento do óleo de cozinha, que é um projeto ecológico que a revenda do Hilton é engajada também. Isso é uma coisa que nos sensibiliza muito. Vamos olhar agora. Hilton José Machado, proprietário do Posto de Gás Jardim Planalto, revenda oficial da Lique Gás. Mostra para o nosso telespectador o folheto do combate ao Aedes aegypti. Muito importante. Muito importante. Então a gente participa e acredita que todos devem se enganjar e participar dessa campanha. Vira o outro lado dele, por favor. Aqui nós temos, vamos fazer uma faxina e interromper o ciclo do mosquito. Confira se os itens abaixo estão limpos e sem acúmulo de água. Então é todo um checklist. Com certeza, é um checklist. É fácil de fazer. Basta querer. Basta querer. Nós temos que querer. Nós temos que nos engajar nesses processos que envolvem justamente a nossa qualidade de vida. Hilton, vamos falar um pouquinho nisso aqui. Isso aqui é a minha menina dos olhos de ouro da Lique Gás. É o recolhimento do óleo de cozinha. Eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, pelo engenheiro Claudio Roster, gerente regional sul da Lique Gás, que um litro de óleo queimado de cozinha contamina 25 mil litros de água. Isso é apavorante. Isso é uma questão preocupante, porque nós estamos destruindo o meio ambiente. Fala um pouquinho desse teu projeto aqui. Verdade. Isso aí é muito apavorante, porque assim, o que a gente vê? Se todo mundo joga no ralo, o que pode acontecer com a nossa água futuramente aí? Que já está muito contaminada. Então a gente já vem há muito tempo. Desde o início, a gente já começou a recolher. Todas as revendas nossas hoje recolhem. Então a ideia é essa. É preservar o meio ambiente. Quer dizer, o teu cliente, o teu consumidor, é que entrega para o teu pessoal, para o teu funcionário que faz a entrega do óleo, entrega o recipiente do óleo. Em que situação vem esse óleo? Aonde que ele coloca? É numa garrafa? É numa garrafa pet. A maioria das vezes é em garrafa pet. E o que você faz com esse óleo depois? A gente repassa para a empresa que coleta e eles reciclam novamente. Eles reciclam e transformam no que, Hilton? É biodiesel. A maioria das vezes é biodiesel. Biodiesel. A impureza que sobra do óleo, eles fazem ração animal. Porque ele vem de frituras, resto de comida. Então a impureza que sobra, eles fazem ração animal. O restante é biodiesel. Quer dizer, tudo é possível de se aproveitar. A campanha do agasalho, vamos repetir, está de novo, os telefones estão na tela. Você que quer contribuir, mora aqui nessa região. Vamos falar de um projeto que eu sei que você participa. Que é um projeto que o engenheiro Cláudio tem capitaneado nos últimos anos. Que é o apoio da Liquigás ao IMAMA, Instituto da MAMA do Rio Grande do Sul. A doutora Mayra Kalef. Fala um pouquinho sobre esse projeto. É, isso aí é muito importante também porque a gente vê hoje muitas pessoas mutiladas. Por falta de prevenção, falta de esclarecimento. Então a gente entrou, engajou o pessoal do IMAMA, o Instituto IMAMA. E estamos aí para ajudar no que der e vier. Eu acho muito importante, realmente, o trabalho da doutora Mayra Kalef. É admirável, ela é uma pessoa reconhecida mundialmente pela dedicação à causa, à prevenção do câncer de mama na mulher. O câncer, infelizmente, no Rio Grande do Sul é uma doença prevalente. É impressionante. E uma família que tem alguém com câncer, principalmente a mulher, mulher jovem ainda, é uma situação quase que catastrófica. É, muito horrível. Isso aí é uma doença que, ela é silenciosa. Quando você vê, está com ela e não tem mais o que fazer. Então, por isso, tem que prevenir. Tem que correr atrás, prevenir. Hoje é prevenção. Eu acredito que isso aí é fundamental. É verdade, é verdade. Hilton, você tem, você é proprietário de uma das revendas da Liquigás aqui no nosso estado, que é considerada padrão. Uma revenda de alta qualificação, muito preparada. Isso tem a ver com o PROCAP, com o programa de capacitação da revenda, que é oferecido pela Liquigás para vocês. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o engajamento de vocês nesse processo. Exatamente. A gente tem aí uma parceria com a Liquigás, com o Henrique, com o Cláudio. São pessoas que sempre incentivam esse tipo de programa, né? Então, para a gente foi uma coisa muito boa. Muito boa para a qualificação, tanto nossa, empresário, quanto para os funcionários. Então, é muito bom. Então, o atendimento ao cliente mudou muito. Mudou muito. O cliente hoje é uma pessoa diferente, né? É diferente. O cliente é rei. Hoje não tem outra coisa. O cliente é rei. O cliente tem razão em tudo. É o melhor de todos, que é o que nos traz o pão para dentro de casa, né? É verdade. Qual é o horário de funcionamento da revenda aqui? É das 8h às 22h. Até as 22h você faz a entrega? Exatamente. Se faltou o gás de noite, pode chamar? Pode chamar. De segunda a segunda. De segunda a segunda e sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Hilton, me diz uma coisa. Nós estamos vivendo um inverno especialmente frio, úmido, que vem em temperatura gelada pela frente. Você tem produto para entrega, Hilton? Temos. Temos produto para entrega. O que precisar aí, a gente está suprindo as necessidades do cliente. Muita gente trocou chuveiro elétrico por aquecimento a gás. Mais econômico para o bolso, o engenheiro Cláudio Roster já abordou essa pauta conosco. Chega a ser 20% até 30%, em alguns casos, mais barato. Diminui a conta de energia. É um banho mais prazeroso. Quer dizer, pode vir o frio que vier. Temos gás bastante. Temos o produto. Pode vir o que vier. Quanto mais, melhor. Quanto mais frio, melhor para a gente. Muito bem. Olha, nós estamos aqui nessa maravilhosa revenda. Poço de Gás Jardim Planalto, que é considerado um modelo da Liquigás, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os telefones estão na tela. Lhe desejar sucesso, Hilton. Que vocês continuem atendendo bem aos consumidores. A revenda de gás, telespectador, é ali que gás prima muito por esse tipo de coisa. Funcionário entra dentro da casa da pessoa. Não rara, às vezes, troca o botijão que está ali. Terminou, precisa trocar pessoas de idade. Consumidores que são vulneráveis, não sabem o que tem dentro daquele botijão. E sai numa alegria o consumidor. Tem um carinho especial por vocês, né, Hilton? Acho que isso aí motiva muito vocês. Com certeza. Uma coisa que eu gostaria de reforçar é a segurança. A gente preza muito pela segurança do cliente. Por favor, vamos falar sobre segurança. A instalação do botijão. O cliente sempre tem que exigir que seja bem instalado. Verificar, pedir para o entregador verificar se não está vazando quando instala. Então, isso aí a gente preza muito para a segurança do cliente. Então, é muito fundamental isso, né. E para ver o vazamento, se está vazando, a maneira mais fácil é aquela esponjinha com detergente? É, a famosa esponjinha com detergente. Colocou ali. Se deu vazamento e não para, tirou o botão de novo, chama a revenda? Chama a revenda. Deve ser um probleminha na borrachinha, troca o botijão? Alguma coisa na válvula que de repente está muito desgastada. Desgastada? Tem prazo de validade? Tem prazo de validade, é cinco anos, né. É cinco anos, depois disso tem que trocar a válvula. Tem que trocar a válvula e a mangueira também. Pois é, essa mangueira que é um negócio complicado. E o engenheiro Cláudio me chamou a atenção, não pode passar por trás do fogão lá em casa, ela passa. É, isso aí tem que ter um cuidado. Pode passar, mas se tu tiver uma mangueira também com malha de aço... Pois é, eu fiquei sabendo que existe, eu preciso resolver. Existe, existe a mangueira com malha de aço que tu pode ter o contato com o calor. Essa aí é a segura. Muito bem. Hilton José Machado, te cumprimentar, cumprimentar todos os teus funcionários, pelo carinho conosco. Nós somos consumidores vulneráveis, em muitos lugares. No posto de gasolina, o descendente do tanque não sabe o que está colocando ali dentro. Quando compramos o gás, pode colocar aqui, o moço não sabe que gás tem ali dentro. Se tem gás, com a Liquigás a certeza é total. Com o atendimento que o Hilton dá, é mais seguro ainda. Meus cumprimentos pelo trabalho de vocês. Um abraço bem carinhoso. Saúde, paz. Continue cuidando bem dos consumidores, Hilton. Ok. Obrigado, Alexandre. Uma satisfação ter vocês aqui. Obrigadão. Obrigado. 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 Saímos do posto de gás do Jardim Planalto e viemos conhecer um consumidor, um cliente lá da revenda do Jardim Planalto, que é o Paulo Rogério dos Santos, que é advogado, morador de uma bela casa, uma bela casa. Paulo, como é que tem sido a tua experiência como consumidor da Liquigás? Mas desde quando você adquire os produtos da Liquigás? E você recomenda a tua revenda que te atende aqui? Eu recomendo. Eu consumo com a Liquigás desde 2008, mais ou menos. Só troquei, nesse período de 2008 para 2009, só troquei a revenda. Passei para Jardim Planalto, que é do... conheço todos os rapazes que vêm aqui me atender. E sempre foram muito gentis, sempre me atenderam bem. Eu só abro o portão e eles fazem toda a troca dos botijões para mim. Quando tem problema, eles resolvem. A vávula já trocaram também algumas vezes. Mas, enfim, eles me recomendam e a gente tem tido uma relação muito boa. E, diga-se de passagem, eu falo isso porque eu sou muito chato. Eu cobro muito as coisas que eu entendo que é meu direito. E, felizmente, com esse revendedor eu estou muito feliz, muito satisfeito. Paulo, eu estou vendo, Paulo Rogério, em cima da tua mesa, um assunto que nós abordamos agora com o Wilton, o proprietário da revenda, que é o recolhimento do óleo. E eu estou vendo que você já te separou e você está engajado nesse projeto recolhimento do óleo, preservando a natureza. Fala um pouquinho para o nosso telespectador, você que está abrindo gentilmente a tua casa para nós, sobre o teu engajamento, a tua motivação em participar dessa campanha que a Likigasa implementou no Rio Grande do Sul. Bom, eu já faço esse recolhimento há mais de cinco anos. E um dos rapazes, uma vez que chegou aqui, ele viu que eu tinha óleo, porque ele, além de comprar gás deles, eu compro água também. E aí ele estava na minha cozinha e ele viu dois vidros desses que eu costumo depositar o óleo já usado. E ele me perguntou o que eu fazia. E eu disse que eu entregava para pessoas que recolhiam. E aí ele disse que eles também recolhiam. A partir daquela vez, que faz uns cinco anos, eles começaram, do próprio posto, a recolher todas as vezes que eu compro gás, ou pelo menos de duas em duas vezes, que eu compro gás duas vezes por mês, uma vez por mês eles recolhem esse óleo. E, inclusive, fiquei muito satisfeito porque, seguidamente, eles me dão algum brinde, toalha do posto, algumas coisas referentes ao próprio posto, em troca, não é em troca do óleo, mas pelo recolhimento. E isso anima um pouco a gente, isso incentiva também. Mas o óleo é que, assim, eu sempre tive consciência que esse óleo não pode se jogar fora. Perfeito. Eu não posso colocar ele na minha caixa de gordura, senão eu estrago ela. E eu não posso jogar na natureza porque também prejudica a natureza. Então eu faço o recolhimento e entrego para as pessoas que dão a destinação correta para ela. Quando eu fiquei sabendo que um litro de óleo queimado contamina 25 mil litros de água, eu te confesso que fiquei apavorado, Paulo. E eu te confesso que eu não sabia que era tanto. É de apavorar. Tem gente que joga no vaso sanitário da descarno. É, eu nunca fiz isso, graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, me diz uma coisa. Você é um advogado, conhece legislação. A Lei 8.078, de 90, com a defesa do consumidor, nos coloca como consumidores como o vulnerável diante do fornecedor, que é o hipossuficiente. Nós somos hipossuficientes. Essa relação de consumo com a liquigás, ela é de extrema confiança, não é, Paulo? Tem de ser de extrema confiança? Olha, é o melhor que eu tive até agora. Veja só. E essa importância, não é? O cidadão da revenda, esse funcionário, ele entra dentro da tua casa. Quer dizer, ou é confiança total ou não tem confiança. Ou é 100% ou não é. Esses da revenda aqui da Planalto, eles entram, são meus amigos, a gente conversa, trocamos informações, enfim. Me contam até sobre assaltos que eles tiveram, troca de lugar de serviço. Tudo isso eu tenho conhecimento pela amizade que eu tenho com eles. Que maravilha. Não posso deixar de perguntar para concluir a nossa entrevista, te agradecer por abrir tua residência. Vi você, a paisana, em casa, com a calça, com o distintivo do Grêmio. E o nosso Grêmio, como é que está? Temos chance de ser campeão esse ano? Cara, eu sou meio cético em relação a isso. Porque o nosso time está indo bem, mas sempre falta aquele pouquinho. Falta um pouquinho de qualidade, na minha opinião. Nós melhorassem a qualidade do nosso time, a gente teria chance de ser campeão. Com a que nós temos hoje, eu tenho medo. Muito bem. Sou cético, eu tenho o que te confessar. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Paulo Rogério dos Santos, advogado, nos ter recebido tão bem aqui na residência dele. Le cumprimentar. O senhor é um consumidor exigente, é isso que o mercado precisa, não é? Sou, eu tenho conhecimento dos meus direitos. E não é só em relação ao gás, não. Eu faço isso no mercado, eu faço isso no açougue, eu faço isso no posto de gasolina. E um consumidor consciente? Eu diria que sim. E exijo que, assim como eu cumpro a minha parte, eu exijo que todos os outros fornecedores cumpram a parte deles também. Muito bem, nós estamos concluindo essa matéria. Nós começamos na revenda e viemos ver a experiência de consumo de um cidadão, de um porto-alegrense, de um advogado, uma pessoa exigente, que recebe esses funcionários ali que gastam, cuidando do seu consumidor. Parabéns, Dr. Paulo, um abraço carinhoso. Muito obrigado por nos receber aqui direto, aqui da residência do Dr. Paulo Rogério dos Santos, para o Jornal do Consumidor Alexandre Apel. Lembrando que o Jornal do Consumidor tem o apoio de gimo, gimo, qualidade comprovada, e Panvel Farmácia, você sempre bem. Estamos concluindo a nossa edição do Jornal do Consumidor dessa semana, direto aqui do restaurante Panoram, perto de 40 da PUC, nesse belíssimo jantar, dia da revenda de combustível, dia do amigo, dia do revendedor amigo, aquele que cuida de nossos consumidores. Desejando a vocês todos uma boa e abençoada semana, lembrando que o Jornal do Consumidor é apresentado inédito, às segundas, 22h30, sábados, meio-dia e também 22h30. Você pode acompanhar o programa na NET, canal 11, NET Porto Alegre, canal 11, canal 55, UHF, em toda a região metropolitana. Ou no aplicativo da TVU, tvuplay.tv.be, que está na tela. Dúvidas, reclamações, acesse o Portal do Consumidor RS, que lhe ajudamos a fazer uma mediação, resolver algum problema que você tenha. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa e abençoada semana a todos. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante, esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Você devia perguntar mais sobre a importância de ter o motor do seu carro sempre limpo. Você devia perguntar mais sobre a nova gasolina que recupera a performance original do motor. Você devia perguntar sobre essa nova gasolina que faz o seu carro economizar combustível. Bom, e já que é para perguntar, pergunta lá no posto Ipiranga. Tudo pronto, chefia? Opa, valeu. Chegou o TTClean, a nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. Panvel, você sempre bem. Chegou o TTClean. Nossa Senhora.